Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia O sol já nasce lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocô e cocô na galinha Levanta Cavalinho já pulou do cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Na fazendinha É manhã Baixa de pão e vem pra cá Que o sol ralou e agora é hora de brincar Bom dia 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 Bom dia